Bom dia, queridos alunos do oitavo ano. Hoje vamos iniciar aqui a revisão para ética sobre o que a gente vai trabalhar na nossa prova de ética. A prova está muito fácil, é uma prova basicamente relacionada no aprendizado do nosso dia a dia, falando basicamente do poder da palavra. A palavra tem um poder muito grande na vida do ser humano e que a pessoa sabendo se expressar, ela consegue antes chegar e sair de qualquer lugar, causando uma boa expressão. Por isso que é muito importante a nossa formação educacional, para que nós possamos saber colocar a palavra no tempo certo, de uma forma correta, para que as pessoas possam nos entender melhor e não possam interpretar de uma forma errônea que a gente fala. Então, a palavra é de fundamental importância na vida do ser humano. então, desde quando uma criança nasce, ela precisa de se comunicar de alguma forma. É claro que a criança ela não nasce sabendo falar. Ela tem três partes na vida dela, que é o índio e o ego e o superérgico. E na fase do índio, a criança, ela deu certa forma, ela não age com a cabeça, porque ela não tem uma formação mental já adequada para aquela idade dela e ela deve ser orientada por adultos, para as pessoas que estão ao seu redor. Porque uma criança, quando está com sede, ela não sabe dizer o que está com sede. Geralmente, uma criança, ela aponta para o local e muitas vezes os pais atrapalham esse desenvolvimento da palavra, da voz da criança, porque não deixa a criança se expressar de forma adequada. Por exemplo, uma criança, por exemplo, uma criança aconselha e quando ela está iniciando o processo de falação dela, quando ela começa a falar, ela aponta e fica balbuciando alguma coisa. E a mãe diz, quer água? Não deixa a criança não deixa a criança exprimir e conseguir falar o que ela quer, ou até chegar um pouco perto da palavra água, porque aí a criança não fica preguiçosa em desenvolver o processo de falação. Então, é muito importante que a criança, ela aponta e comece a tentar falar o que realmente ela quer. E a palavra, ela é importantíssima. Segundo Platão, a palavra tem um poder farma. o que poder farma conhece, a palavra pode ser veneno, veneno de forma. Ela pode ser veneno como, por exemplo, as pessoas acabam causando algum mal-estar em pessoas ao falar com ela. E, de certa forma, agredir essa pessoa verbalmente, fazendo com que essa pessoa não se restabeleça mentalmente, a partir de palavras que foram dadas a ela. A palavra também, ela é considerada cosmética, como assim cosmética, né? Como você fala com uma pessoa, de segundo Platão, né? Uma pessoa que faz que é uma pessoa tão bonita, mas que tu não te ajeita, tu não se maquia, tu não bota o perfume, tu não toma e vai sentir teu cabelo, faz isso, mas que tu começa a melhorar teus relacionamentos com as pessoas, etc., e aí a pessoa começa a se ajeitar, a melhorar a sua relação com as pessoas, através da palavra, e a palavra também pode ser remédio. Como assim, remédio? Às vezes a pessoa tá pra baixo e aí você vai lá e conversa com essa pessoa, dá uma força mais a questão da autoestima dela, né? Porque a pessoa tá com uma baixa autoestima e aí a pessoa vai lá e conversa com ela, dá uma conselha, etc., e ela falava de um problema muito abenço. assim, no Platão, a palavra, ela tem um poder farmaco, né? Poder farmaco porque ela tem esse poder, né? O veneno, né? Ela tem o poder de cura, de remédio e até o poder de cozinéfico, né? Então, essa palavra, ela é fundamental importância na vida de ser humano. Então, se você, por exemplo, numa escola, você começou a estudar e você passa a ter uma educação de qualidade, educação cognitiva que eu tô falando, de qualidade, onde você tem uma preparação, principalmente na língua portuguesa, de qualidade, né? Você vai ter uma aceitação maior no mercado, né? Porque ontem mesmo eu tava conversando com uma professora de universidade e ela tava me dizendo que hoje em dia as universidades tão formando qualquer tipo de pessoas por conta de, infelizmente, nós temos um governo passado que, de certa forma, contribuiu para o retardo da educação brasileira através de que? Através de aprovações de pessoas que estavam despreparadas para passar de ano e aí foram passando de ano empurrando com a barriga e aí o que acontece? Ela tava dizendo que ia dar aula na faculdade particular, na faculdade metropolitana lá em dia voltando aos guaraná, e uma aluna falou, professora, a senhora pode ir me amostrar? Tal coisa que ela não lembra o que foi? Se a palavra amostrar é só uma amostra de exame, é uma amostra de alguma coisa, ela quer que você mostre, não amostrar. Ou então, prefixular quer dizer negação, ela não quer que você mostre. Basicamente é isso, né? O pessoal fala frô, claro, né? Então, é importante que vocês leiam, né? Que a leitura é de fundamental importância na vida do ser humano. Se você lê muito, você se expressa bem, né? Você consegue fazer uma relação social muito bem com os seus familiares, com seus amigos. Tem uma pessoa que ela não sabe se expressar direito, não sabe falar direito, muitas vezes ela é excluída de grupos e amigos. Por quê? Porque muitas pessoas não querem andar com pessoas que não sabem se expressar de forma adequada. Uma coisa também está relacionada muito ao comportamento físico da pessoa. Pessoas que não têm uma educação doméstica, por exemplo, muitas vezes levam a educação de casa vai à praça. E aí, consequentemente, isso acaba afastando algumas pessoas próximas a você. Você gosta dessa pessoa, mas a pessoa procura se afastar porque ela não quer se aproximar de pessoas que não têm uma educação de qualidade. E aí, consequentemente, acaba afastando você do convívio social. Então, é importante que as pessoas desenvolvam essa educação doméstica e, a partir de então, com essa educação doméstica, ela venha abraçar um convívio social junto ao seu símbolo de amizade. O que não acontece, muitas vezes, em algumas comunidades. Eu tenho um exemplo prático disso, lá onde eu moro. Eu moro num prédio em que o apartamento do Terra estava desocupado há mais de 5 anos. E aí, o dono desesperado resolveu aluguer esse apartamento para uma pessoa que acredita que o pessoal tinha vindo de algum locuro, de alguma favela, onde as pessoas não tinham o mínimo de educação. Porque eu, no final de semana, eles começaram com o som alto lá, o som estridente, que você não conseguia nem assistir sua própria televisão em casa. E aí, outras vezes, eles vieram reclamar lá em casa e eu sou o símbolo do prédio. E aí, eu fui lá falar com eles. Mas, quando eu cheguei lá, a vizinha já veio com 7 pedras na mão. Eu moro aqui, eu pago o meu apartamento e eu boto o som. A altura que eu fizer, ele disse mais, aumenta aí fulaninho, que está muito baixo. Aí, eu disse, minha senhora, me desculpe, mas aqui é um condomínio. A gente tem regras para respeitar. Então, o meu direito de comércio contemina o seu, o seu direito de comércio contemina o meu. Então, a gente tem que respeitar o próximo. E ela não quis nem saber se me tratou com ignorância. Eu disse, tá bom, me desculpe. Minha ousadia de estar vindo aqui. Tardei com muita educação. Olha, porque eu não sei ser ignorante com ninguém. Porque meu pai já dizia, a ignorância e a violência é a falta de ficar passado do indivíduo. Então, eu tinha, eu mostrei com muita educação e eu disse a ela, Deus proverá. E foi dito e feito. Porque eu sabia que a próxima chuva que desse ali, ia encher e ia entrar água no apartamento dela. E aí veio chuva, aumentou o volume de água, a água entrou no apartamento e ela de madrugada ficava gritando, E aí, meu Deus, minhas chuvas estão se acabando na água, não sei o quê. Pronto. No outro dia, chamou o caminho de mudança e inseram de lá. Não precisou nem usar de ignorância. Deus já resolveu o problema dela. Deus sabe de todas as coisas, né? A gente trata a pessoa com uma educação e as pessoas com violência, com ignorância. Sempre há um retorno divino. Deus sempre bota a mão na cabeça, sobre a cabeça, das pessoas que sempre fazem coisas certas na vida. Por isso que a palavra, ela tem poder. Nunca deseje mal a uma pessoa, que esse mal vai retornar pra você. A palavra, ela é um poder grandioso. Você tem que sempre desejar o bem, mesmo pra aquelas pessoas que você considera inimigas delas, ou elas consideram inimigas suas. Nunca deseje mal pra essa pessoa, não. Sempre o bem. Porque o bem volta pra você. O bem sempre volta para as pessoas que só querem o bem de hoje. É por isso que graças a Deus a minha vida é uma vida sacrificada, né? Mas Deus nunca me deixou de mão. Sempre que eu precisei, Ele sempre me deu uma oportunidade. Sempre me ajudou. Sempre me tirou de situações difíceis. Por quê? Porque eu quero sempre o bem de todo mundo. Mesmo aquelas pessoas que não gostam de mim, eu sempre desejo o bom. Eu sou uma pessoa que gosta de tratar a pessoa da melhor forma possível. Estão com vocês, também tenham isso com vocês, né? Não sejam ignorantes, não tratam ninguém mal, né? Sempre rejuvenha todas as pessoas que a palavra, ela tem poder. A palavra tem poder, quando se bota Deus no frente, o poder da palavra aumenta mais ainda, né? Aumenta mais ainda. Nunca tenha um pensamento, porque a gente tem um pensamento, né? A inveja é o caso certo também na vida das pessoas. A inveja não é uma palavra, mas são atos que acabam retornando para você. Nunca tenha inveja nas pessoas. Vibrem quando aquelas pessoas que, mesmo que você não goste, alcancem um objetivo. Vibrem. Nunca a inveja. A inveja é horrível para o ser humano. É um dos sentimentos mais horrendos que um ser humano pode ter em uma pessoa é a inveja. Porque você atrasa também a sua vida, né? A inveja atrasa a vida do indivíduo. Se o indivíduo, ele não procura melhorar o seu pensamento, o seu comportamento, perante das pessoas. E deixe a inveja possuir, mas os outros possuíram, mas as coisas vão se complicar cada vez mais. Então, lutem para conquistar o que é de vocês, não tenham inveja dos outros e os outros também vão tentar conquistar o que é deles. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a viver da seguinte forma, veja como a palavra tem poder. Antigamente, eu tinha um ato de tudo que eu ia fazer, dizer aos meus amigos que tem pessoas que vocês pensam que são seus amigos, mas na verdade não são, de pessoas que você pensam do seu lado, mas por trás ali apunhalando, e antigamente eu tinha tudo que eu ia fazer, eu dizia aos meus amigos que ia acontecer isso, que ia acontecer isso, e as coisas sempre davam errado na hora, em determinado momento, e aí eu comecei a pensar, será que eu estou falando demais, estou dizendo muito, a minha vida bate com as pessoas, e aí eu resolvi então, a partir dali, ficar calado em tudo que eu vou fazer e tentar conquistar a minha vida, e as coisas começaram a dar certo. Então, se você tem um projeto de vida, fica calado para você, não saia dizendo a A e a B e a C não, e essa coisa acaba dando errada, a não ser que você tenha certeza que aquilo ali realmente é seu amigo, o verdadeiro amigo é aquele que está do seu lado em qualquer momento, que lhe ajuda, né, que não quer com nada der errado na sua vida, porque veja só, tem pessoas na minha família que dizem que é família, mas na realidade não é, eu tenho pessoas que não são da minha família, que eu considero mais que pessoas que têm minha família, porque em momentos difíceis, já passei financeiramente, já me ajudaram, em momentos também de saúde também, já me ajudaram, nunca deram as costas para mim, enquanto minha família, que tem um poder aquisitivo relativamente com uma boa luz, nunca chegou para mim, deu um telefone perguntando, você está pensando alguma coisa, né, eu vou ainda tocar te dar um abraço, uma vez minha mãe chegou para mim e disse, rapaz, sua tia está chateada com quem? Isso porquê? Isso porque antigamente só vivia na casa dela, depois que eu tenho que casar, eu nunca mais fosse a casa dela, eu digo, é, e eu não tenho direito nenhum de ficar com raiva dela, né, porque depois que eu me casei, o cara não veio nenhuma vez na minha casa, eu disse, assim, eu disse, eu não vou na sua casa, você não veio na minha, você tem a boca grande, vai comer minha galinha, então se ela não veio na minha casa, provavelmente ela não quer que eu vá na casa dela, né, eu tenho um pensamento desse, infelizmente, eu quero que minha, eu quero que minha tia, ela se dê bem na vida, que ela, que ela já está bem na vida, né, eu quero que ela tenha uma vida prolongada, né, apesar dela viver depressão, se isolou na casa dela, mas, infelizmente, não sou eu que vou me sair da minha casa, eu vou chegar até aí na casa dela várias vezes, depois eu vou me casar, mas eu comecei a botar um negócio na minha cabeça, poxa, só eu vou na casa dos outros, ninguém vai na minha casa? Então, parei, me isolei, saí de um convívio familiar e vou pra casa dos que realmente, dizem que é meu amigo, que realmente são meus amigos, que eu não vejo sacanagem com o padre Genso, eu vejo ajuda, né, graças a Deus eu tenho cinco amizades, não é muito grande, mas, eu tenho verdadeiros amigos, por quê? Porque a gente, sabe se expressar, a gente sabe se comunicar, a gente sabe, é, falar o que realmente está incomodando um com o outro, se você tem um amigo, que você gosta dele, que ele está me incomodando em alguma coisa, eu sigo pra ele e falo, não falo pra outra pessoa, não, eu verdadeiro amei aquele rapaz que diz as coisas na sua cara, aquela pessoa que diz as coisas na sua cara, com o meu signo de amizade, dos amigos que eu tenho, a gente diz um na cara do outro, se for pra ficar chateado, fique, mas é melhor do que você ouvir de outra pessoa que fulaninho disse aquilo, porque ali, entre vocês dois, vocês podem resolver esse problema, né, pode, chegando no dedo comum, e a amizade continua, não é dizendo por trás, a outras pessoas, que você vai resolver as coisas, não, então, amizade é isso, amizade tem que ser dita, as coisas erradas na frente, eu, eu dou mais valor, do aquelas pessoas que falam, que sentem em mim, pela minha frente, do que aqueles que falam por nós, não temos discussões, entre nossos amigos, porque nós nos expressamos frente a frente, resolvemos entre nós nossos problemas, e aí, já temos uma amizade de mais de 20 anos, né, uma amizade boa, que a gente todo ano celebra, né, todo ano comemora, estamos sempre juntos, um pra resolver o problema do outro, problema de saúde, problema de relação amorosa com a esposa, né, problema financeiro, agradeço muito aos meus amigos, quando eu tenho problema financeiro, eu chamo a gente, me ajudo, eu me dano, eu me peço dinheiro, e aí a gente está pagando, como tem pensado, amizade é isso, amizade é aquela que você tem que levar para o resto da sua vida, através da palavra, né, e principalmente, da palavra de Deus, que está em primeiro lugar, então, gente, vou ficando por aqui, hoje, encerrei o bloco, 20 minutos só de hora, para ter uma revisão de ética, nós não temos muita coisa para discutir, né, mas façam a palavra, está muito boa, está fácil, né, mas dá para vocês, justamente, falando sobre o poder da palavra, ok? Um abraço a todos, que Deus te abençoe, e até a próxima, e boas férias também!